Olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Eva Good Life. Eu sou a Eva e hoje trago uma receita que é uma delícia. Na verdade, eu estou a falar de um doce típico português, que é nada mais, nada menos do que o pastel de nata. Venha daí! Pois é, hoje eu resolvi trazer a receita do pastel de nata, que é uma tentação portuguesa, que é deliciosa. Eu falo por mim, eu adoro pastel de nata. E eu resolvi fazer a experiência de fazer um pastel de nata, sem produtos animais e sem açúcares refinados. E é isso mesmo que eu vou fazer hoje aqui no canal e que eu espero que vocês gostem muito, fica deliciosa. Cá em casa eu consegui convencer os mais novos, os mais crescidos. Toda a gente adorou este pastel de nata. O que é que eu vou fazer de diferente? Em vez de fazer pastéis de nata pequeninos, dá para fazer... Eu vou fazer uma tarte grande, porque assim rende muito mais e é mais fácil. Dá menos trabalho, é muito mais rápido. Mas se quiserem, podem fazer exatamente o mesmo, mas em forminhas pequeninas individuais e fazer os pastéis de nata. Eu vou fazer uma tarte grande de pastel de nata. O que é que nós vamos precisar? A bebida ideal para fazer este pastel de nata é a bebida de caju. Eu já falei aqui dela noutros episódios. Eu já fiz aqui a receita do leite creme, em que utilizo exatamente este leite de caju. É super fácil de fazer. Eu tenho aqui em baixo, na descrição do vídeo, está a receita toda, como fazer a bebida de caju. Que é simplesmente caju, água e uma pitada de sal. O caju está demolhado, triturar tudo muito bem. E não é preciso coar nem nada, se tiverem um bom processador, porque ele fica super cremoso. E por isso, nesta receita, é mesmo o que eu vou utilizar é o leite de caju. E depois, o que é que vamos precisar? Geleia de arroz, farinha, baunilha, limão e canela. Para os pastéis de nata, quem conhece esta doceria portuguesa, sabe que a base é feita de massa folhada, e por isso eu comprei já a massa folhada feita, porque acho que dá muito trabalho fazer em casa. É possível, mas eu acho que temos que facilitar a nossa vida, e portanto já se encontram à venda massa folhada biológica e com boas opções de massa folhada. E portanto, eu comprei, vou fazer uma grande, comprei já assim, para pôr na tarteira. E eu estou à procura da tarteira. Está ali, só um bocadinho lá, vou só buscar a tarteira. Eu já tinha posto ali a tarteira preparada, parece que estava... Ok, assim é muito fácil. Basta colocar aqui. E pronto. Moldar. Temos aqui a nossa massa folhada. Eu vou só guardar no frigorífico, enquanto vamos preparar o recheio. Então, vamos começar por levar tudo isto ao lume. E de bebida de caju, nós vamos precisar de 500 gramas, mais ou menos. Ah, 500 mililitros, desculpem, disparate. Então, agora eu vou juntar os ingredientes todos aqui. A farinha. Eu vou colocar um pouco de baunilha, mas é opcional. A nossa já conhecida geleia de arroz. O adoçante natural, e que eu mais gosto de utilizar. Várias pessoas perguntam onde é que eu compro geleia de arroz. Até porque, por exemplo, pelo que eu já percebi, no Brasil, a geleia de arroz não se deve encontrar à venda com o nome de geleia de arroz. E eu ainda não percebi muito bem qual é que é o nome que devem de encontrar lá. Mas, nós podemos encontrar a geleia de arroz com o nome de xarope de arroz, mel de arroz, rice syrup em inglês. Portanto, podem encontrar também com estes nomes. E não sei propriamente geleia de arroz, mas vai dar um mesmo. Agora, eu vou aproveitar para dissolver bem aqui. Ainda não está ligado o lume. Vamos acrescentar agora aqui a casca de um limão. Eu coloquei quatro. E agora, um pauzinho de canela também. Ligado o lume. Vamos deixar cozinhar durante mais ou menos meia hora, mexendo sempre, para não pegar no fundo. Aproveitamos também, para ligar o forno já, Já está a engrossar, como podem ver. Isto é que é importante ir sempre mexendo. Deixar cozinhar bem. E ir sempre mexendo. Durante mais ou menos doce, 15 minutos. Uma das coisas que eu já apertei aqui várias vezes, que gosto de acrescentar sempre nos doces, é uma pitadinha de sal. E pronto. Agora só temos que ter o cuidado de tirarmos as cascas de limão que a colocarmos. Portanto, tentarmos nos lembrar do número de cascas de limão que a colocámos aqui dentro. E o pau de canela. Verificar os sabores, se está bom assim, se acham que é preciso pôr um bocadinho mais doce. Também, eu vou buscar a massa folhada. Então, eu vou colocar a massa folhada. E agora, é só levar ao forno durante mais ou menos 5 minutos, a 200 graus. E já temos aqui a nossa tarte pastel de nata. Deliciosa, digam lá. Quer dizer, não está muito gira. Ela transbordou desta vez. Aqui, o creme transbordou. Ainda está muito quente. O ideal era que a gente esperasse que ela arrefecesse. Mas como somos muito golosos, isso não vai acontecer. Nós vamos mesmo cortar assim, quentinha. Bem, o pastel de nata quente também fica uma delícia, não é? Portanto... Então, eu fiz que a dizer, isto ficava mais bonito. Depois dela arrefecer, dá para tirar o papel vegetal. Agora é que, como está muito quente, se eu tirar o papel vegetal, ela é capaz de se desmanchar. Mas depois aí em casa, quando há de arrefecer, dá para tirar bem do papel vegetal, ok? E chegámos ao final de mais um vídeo aqui no canal Leva Good Life. Hoje, com esta deliciosa receita de pastel de nata, numa versão vegan, sem produtos animais e sem açúcares refinados, obviamente, e que eu vos garanto que fica divinal, deliciosa. Portanto, podemos sim a desfrutar de um belo pastel de nata, sem natas, um doce típico português, tão apreciado em todo o mundo e que agora podemos apreciá-lo nas nossas casas e também de uma forma mais saudável. Ele ainda está morno, ainda está quentinho. E o nosso pastel de nata, ai, pá, tão bom! Olha, eu espero que vocês estejam a gostar desta receita e se gostam desta sugestão, façam like aí embaixo, partilhem, experimentem aí em casa fazer esta receita e partilhem também aqui embaixo nos comentários como é que foi a recepção e o que é que acharam deste pastel de nata vegano e chegou aquela altura de provar e... Oh my God! Oh pá, tão bom! Meu Deus, a sério! Isto fica divino! E é tão fácil, tão fácil de fazer! Que bom! Olha, eu espero que vocês tenham gostado. Já sabem, tenham uma boa vida! beijinhos e até para a semana! Quinta-feira, um novo vídeo, uma nova receita! Hummm... Hummm... E aí